O que é que tem aí? O que é que é assim? Um leitão? Você está destreçando o leitão? Destreçando o leitão, isso mesmo. Que beleza, olha, olha quanta carne. É o melhor leitão de Portugal. É o melhor leitão de Portugal. É o leitão carrinha de Inglaterra. Será? É mesmo? É mesmo, é mesmo. Mas é verdade mesmo. Essa aqui tem 13 anos. Olha, olha. Aquela tem 14. Aquela tem 14. Gente, olha o tamanho dessa mesa. Gente, que doideira. Verde, vermelho e amarelo. Oh! Que bacana, hein? Muito bacana. Muito bacana. Alfredo, dá um alô aí pra Globo. Rei de Globo. Fli, Fli. Mas olha, eu venho aqui com essa senhora. Tô filmando, olha. Tô filmando, olha. Nós somos amigos do Porto. É, né? Então tá bom. Deixa eu ver o que era aqui. E aqui, quem está aqui? Aqui é a minha velha. Quem está na cá que fala, né? Olha a Tereza que espetáculo. Carlos, primo de papai. Não é isso? Tereza, primo de papai. Também. Inocência. Inocência. Ana Filipa, namorado. O que você arrumou no pé, cara? Operou? Partiu e operou. Partiu e operou. Jogando bola? Não. Quem viu o bolso? Quem viu? Desculpa. Fala. Eu trouxe estas duas garrafas que são de um vinho, de uma zona, da nossa zona que é de Viseu, a zona centro, e são duas marcas muito consideradas lá na nossa região, que é a Casa de Santar e Cabriche. E depois vai ter aí o trabalho de embalar. Ah, tá ótimo. Obrigado, obrigado.